O Aleu do Benedito colocou nas suas páginas oficiais uma maquete e falou também sobre as praças que serão construídas na capital do Vaqueiro. A capital do Vaqueiro que tem recebido muito investimento, a capital do Vaqueiro que tem de fato Aleu do Benedito trabalhando em prol da comunidade. A Vitória foi buscar um vídeo que está circulando já nas páginas oficiais e eu vou já trazer esse vídeo para você. Pau na máquina, Vitória! A Prefeitura de Serrita, em um compromisso notável com o bem-estar da população, dará início à reconstrução de duas praças. A Praça da Igreja Matriz e o Calçadão da Prefeitura. Essas praças não são apenas espaços públicos, são promessas de encontros, celebrações e convívio. Ao investir na construção desses espaços, a administração municipal demonstra um comprometimento genuíno com a qualidade de vida dos cidadãos serritenses. Primeiro quero agradecer a Deus por esse momento, por estar aqui de frente à nossa matriz, aos pés de Nossa Senhora, para poder celebrar essa grande conquista. E era um sonho, um sonho não só meu, mas um sonho de todos os serritenses, em especial de todos que estão aqui presentes. E de toda nessa equipe que tem sonhado, mas que tem sonhado com os pés no chão e com o compromisso de continuar lutando para que esse sonho se tornasse realidade. E graças a Deus, quando tem um time que trabalha ao lado do prefeito e tem comprometimento com o trabalho e o desenvolvimento da nossa querida Serrita, o sonho acontece e ele está se tornando realidade. As praças não serão apenas áreas físicas repletas de árvores e bancos, serão pulmões verdes, refúgios de serenidade no cotidiano agitado. Além disso, a construção das praças representa um estímulo econômico para a região. E é isso que a gente tem que fazer, continuar lutando junto com o povo, pelo bem e pelo desenvolvimento da nossa Serrita. Meu muito obrigado. Está aí a maquete trazida pela gestão municipal da cidade de Serrita. As praças, na realidade, vão ficar muito bonitas, viu? A Serrita, o Aleu do Benedito, vem de fato fazendo um trabalho ali, buscando esta aproximação com a comunidade. Ele que vem fazendo boas festas, na realidade boas não, grandes festas, vem sendo realizada na capital do Vaqueiro. E agora essas duas praças que vão ser construídas pelo Aleu do Benedito. Parabéns à gestão e, claro, a gente está aqui, vamos acompanhar a construção dessas praças e, na inauguração, quem sabe a gente não dá um pulinho lá para registrar tudo na íntegra para você que acompanha a gente diariamente.